Olha o batom na bocadela, bocadela tem sabor Nana banana, se eu puder ser malaía Mas não posso amarela sem amor Nana banana, meu coração por tigela Por tigela e ela sempre me gelou Nana banana, se eu puder ser malaía Mas não posso amarela sem amor Nana banana, vai, 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 vai Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A minha nada o cara era um beijo Se a tornoa não virá o meu viola Se a tornoa não virá o meu viola Me aceita Olha o batom na bocadela, bocadela tem sabor Nana banana, se eu puder ser malaía Mas não posso amarela sem amor Nana banana, meu coração por tigela Por tigela e ela sempre me gelou Nana banana, hoje eu sei que amo ela Com ela, eu tive o amor Nana banana, eu vi ela e ela tinha dado um beijo E a minha nada o cara era um beijo Se a tornoa não virá o meu viola Me aceitou lá Se a tornoa não virá o meu viola Me aceitou lá Me aceitou lá Olha o batom na bocadela, bocadela tem sabor Nana banana, se eu puder ser malaía Mas não posso amarela sem amor Nana banana, meu coração por tigela Tigela e ela sempre me gelou Nana banana, hoje eu sei que amo ela Com ela, eu tive o amor Nana banana, eu vi ela e ela tinha dado um beijo A viada do cara era um beijo Se a tornoa não virá o meu viola Se a tornoa não virá o meu viola Eu, eu, chego lá Eu, eu, chego lá Eu, eu, chego lá 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 Legenda por Sônia Ruberti